Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa reine do Rio Sul, chegaram algumas novidades, inclusive eu vou montar uns dois lookinhos aí mais noite pro dia dos namorados como sugestão pra sair. E vamos lá, vamos começar! Temos agora aqui, pra começar, essa bata que eu achei lindíssima. Ela é de algodão e tem uma leve texturinha e tem essa estampa maravilhosa, caramelo. Eu coloquei até essa calça... caramelo não, né? Ela tá mais pra mostarda, isso. Olha só a manga dela, bufante da metade pra baixo, tem a costura aqui no ombro, ela é daquela modelagem tipo gola padre, tem o cordãozinho, se você quiser amarrar, aqui pode. Essa daqui eu peguei na... acho que foi M, deixa eu confirmar. Foi... ai, meu cabelo tá tampando tudo aqui. Isso, M e custa R$179,90. Eu gostei, eu pegaria mesmo a M pra mim, porque a bata tem que ser uma coisa mais soltinha, e ela ficou confortável aí atrás. Falei o preço dela, né? Agora a calça. Essa calça não é novidade, ela faz conjunto com uma blusa, tipo um blazer pra colocar, de amarrar assim. Mas eu peguei essa calça porque eu achei que combina super com essa batinha, justamente por causa da estampa. E essa calça veste super bem, ela tem um botão bem bonito, é da Cortelli também, e ela tem uma modelagem mais reta. Hoje eu tô com a minha botinha preta de casa, tá? É daqui da nossa Rene também. Só que ela, gente, tá esgotada no site. Infelizmente, essa não tem mais. Só se tiver reposição, eu aviso pra vocês. A calça é de viscose, ela é bem macia, bem confortável, tem bolso, cintura alta, e tá custando R$179,90. Vem o botãozinho extra aqui. Tem bolso atrás, a 40 vestiu super bem. Eu tinha vestido antes, e a 40 também deu super certo. E esse é o nosso primeiro lookinho. Vamos pro próximo. Agora eu peguei esse blazer que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Ele é novidade da Cortelli também. E eu tinha mostrado, eu acho que numa outra cor, se eu não me engano. Mas esse daqui ainda não. Ele tem um tom de manteiga, sabe? Ele é um beige mais queimado. É bom porque ficou tudo assim, na mesma paleta de cores aqui, né? No creme, no amarelado. E eu achei ele bem bonito, eu peguei o 42. Mesmo assim, eu achei que ele ficou pegando nas minhas costas. Então, ele tá com a modelagem pequena, tá? Embora ele seja bem alongado, mas nas costas eu senti que ele ficou um pouco desconfortável, apesar de ser o 42. Ele é de poliéster. Não, desculpa, ele é de viscose. Isso. Agora que eu tô sentindo o toque aqui, eu sinto quando tem algodão, sabe? Alguma coisa de algodão. É viscose. E ele tá custando 319,90. É aquele blazer, né? Bem cortado, com ombreira. Lapela bem caidinha, do jeitinho que a gente gosta. Ele é levemente acenturado. Dá pra fechar, tá? Mesmo eu achando que aqui nas costas tá pegando um pouquinho, dá pra fechar, olha. Fechou. Ele é muito bonito. Eu gosto de blazer alongado, cobrindo o quadril. Aqui com uma calça mais sequinha fica melhor ainda também. Mas com pantalona, eu gosto. Atrás pra vocês verem. E é isso. Forrado. Gostei do forro dele, que também é um beige, né? Próximo à cor da frente. E ele tá super aprovado. Eu gostei. Só pegaria mesmo o 44 pra mim. Pra ele não ficar assim, sabe? Esse... Olha o braço aqui. Como ele tá pegando. Tá vendo o franzido aqui? Então, pra mim, teria que ser o 44. Peguem o número a mais. Se tiver no site, vou deixar o link dele aí pra vocês. Lembrando que eu tenho o cupom, o ENGEL, né? Já falei, né? No início. Acho que eu falei? Não. Acho que eu não falei, não. A promo de 12% de desconto, que até dia 7, foi prorrogada até o dia 10. Então, eu vou tentar soltar esse vídeo hoje mesmo, à noite. Pra vocês pegarem hoje é dia 9, amanhã é dia 10. Pra vocês poderem pegar, continuar pegando a promo de 12% off no site. Tirando ateliê, acho e beleza. Tá bom? Pelos meus links e usando o cupom ENGEL, mas compras acima de 2,99, se eu não me engano. Vou deixar tudo escrito no primeiro comentário. Ok? Mas a promo tá prorrogada e essa é uma ótima notícia. E mais uma vez, reforçando o dia dos namorados, né? Eu acho que ainda dá tempo pra comprar alguma coisa. Não sei. Talvez dê. Vamos lá? Continuar? Então, tá super aprovado. Vamos pro próximo lookinho. Mais um look novidade agora da Marfino. Temos uma chemise bem bonita, nesse tom de cinza, mesclado com verde bandeira. Eu achei bem bonita ela, bem estilosa. Atrás ela é mais comprida, na frente ela é mais curta. É mullet, né? Que se chama o nome dessa modelagem, mullet. Bolsinho na frente, no busto. Manga comprida, de camisaria. O tecido dela é um... É um linho, tá? Eu ia dizer viscolinho, mas ela tá bem... Bem sequinha, sabe? Eu acho que é linho. Botãozinho pequeno. Agora, considerações importantes. Eu peguei a P, porque eu achei ela bem grandona no cabide. Porém, ela tá apertada aqui no meu busto. Levemente apertada. Nada estrangulando. Mas, pra me sentir confortável, seria a M. Então, meninas das mesmas medidas, pode pegar a M mesmo. 239,90 é o preço dela, tá bom? E, outra coisa. Ficou uma graça com a bota, não é? Eu gostei. Porque aqui é mais curtinho. Então, a bota parece bem. Aqui, uma bota mais clarinha. Uma bota desse que estão se usando agora. Aps Beiges, né? Ficaria super bacana também. Ou um tenizinho, ou uma sandália de salto. Aí, vai dizer o gosto. Falei tudo? Preço? Tudinho, tudinho? Então, partimos pro próximo. Então, esse vestido ganhou meu coração. Olha como ele é lindo, gente. Agora, da Blue Steel, tá? Uma seguidora tinha me pedido pra vestir ele quando eu fiz o tour aqui nessa loja. E eu acabei deixando pra vestir em Niterói, mas ele não chegou lá. Então, tô vestindo aqui pra vocês verem. Ele é maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Ele é de algodão. E tem uns bordados esotéricos, sabe? Lua. Acho que aquele símbolo, né? Do Young Wing, sei lá. Acho que é isso. Esqueci agora. Tem o sol. Então, ele é meio esotérico. E ele é, sabe? Tem aquela transparência que eu acho bem estilosa. Lá na pontinha, perto da bota. E o forrinho. O forro é longo também, ó. Ah, não. Desculpa. O forro é aqui, olha. No joelho, tá? Aí fica essa transparência leve aqui, quando a gente se movimenta. Eu acho ele bem bonito com a bota preta. Ficou maravilhoso. Aqui com aquela bota marrom que eu tenho também, ia ficar ótimo. E só uma coisa, né? Não tinha o M aqui na loja. Eu vou até ver se eu consigo o M no estoque, porque eu tô com vontade de levar ele. Ele tá lindo. Eu gosto desse modelinho mais abertinho. E é um vestido de inverno, que dá pra usar aí, né? Nas festas. Eu usaria ele até no dia dos namorados, sabe? Tá aqui. Uma sugestão de lookinho pra passar a noite do dia dos namorados. Eu acho lindo, lindo. Foge um pouco, né? Aquele... Aquela pegada mais sensual, que normalmente as pessoas usam. Que eu vou tentar fazer aqui também. Mas eu sou mais essa vibe aqui. Pra uma noite ir no restaurante com o namoradão. Eu acho mais bonito. Esse é o P, tá? Ficou super justo aqui no busto. E ele é da Blue Steel. Teria que ser o M mesmo. Olha como a manga dele tá bonita. Esse tecido aqui, ele é mais fininho. Aí fica um pouquinho transparente. Vocês estão vendo? É pouca coisa. É muito sutil. E aqui fica bem estruturado. Eu amei esse vestido. Atrás não tem, né? Não tem o... O bordado é todo liso. E ficou bom também. Até o P ficou bom. Imagina o M. Vai ficar melhor ainda. Nossa, eu amei. Vamos ver o preço. R$279,90. Blue Steel, tá? Apaixonada. Lindo. Maravilhoso. E olha que eu não sou muito do preto, não, né? Mas esse aqui eu gostei. Partimos pro próximo? Vamos lá. Agora pedido de seguidora. Vestido marfino. Chemise. Com bordado de uvas. Uvinhas, gente. Olha que lindo. Ele é todo no botão aberto. O tricoline dele é bem bom, sabe? Tecido de camisa. Vocês conhecem. Babado. Eu peguei no P. Por teimosia minha. Porque tinha o M. Então, eu achei que ia dar mais... A mesma história do outro, do anterior. Apertado no busto. E ficou bom embaixo. Mas o busto, né? O busto tem que estar confortável. Senão não rola. Mas dá pra vocês verem. Meninas das minhas medidas. Peguem tudo M mesmo. Aente ou a M. E não tem jeito. Olha como ele é bonito aí atrás. Ele veste bem. Estilo princesinha. E ele tá lindo. Aqui se quiser colocar um cinto pode, mas... Eu acho mais bonito assim. Eu prefiro todo larguinho. Tô com um topzinho laranja que tá aparecendo, tá? Não tem nada a ver esse topzinho. Mas relevem. Gostei com a botinha também. Mas pra deixar o lookinho mais leve. Um calçado mais claro. Uma sandália. Um tênizinho. Pode ser também. R$219,90 é o preço dele. Mar fino. Peguem o M. Ok? Vamos pro próximo. Vamos nós aqui pros dois últimos looks. Com proposta pra sair à noite, né? No dia dos namorados. Vocês que vão pra algum restaurante. Vão pra algum lugar legal. E gostam de um top. Eu achei esse daqui de couro sintético bem bonito. Também fiquei tentada pra levar. Eu achei ele bem bonito mesmo. Olha como dá um... Sabe? Um efeito bonito. Esse tipo de tecido, não é? A gente vê que é coisa arrumada. E atrás ele ficou assim. Eu gostei porque ele faz esse um U leve. Então, não aparece a barriga. A gente usa como a peça de cintura bem alta. E tá tudo bem. Aqui eu peguei essa calça pantalona. Maravilhosa. Ela é bem pesadinha. E tem esse coice maravilhoso. Cinturinha alta. Zíper no lateral. Atrás ela ficou assim. Eu achei que veste bem. Só ficou bem comprida, né? Infelizmente. Mas, dela também tem a preta. Então, se escolher a calça preta, vai ficar tudo preto. Tudo ao black. Aqui poderia colocar uma sandália mais arrumada, preta também. Ou prateada. E da cor que você goste. Mas, achei que o lookinho ficou bom. Aprovadíssimo. R$ 89,90 o top. E a calça R$ 139,90 tudo da Blue Steel. Agora, vamos para o último look que tem brilhões. Vamos lá ver. Não esqueçam de dar um like. É importante para o YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. E dos vídeos da Reni também. Me siga no Instagram, porque lá está sempre esses promos em primeira mão. E também, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para você fazer parte do nosso grupo de amigas. Vamos para o último lookinho. Agora, todo no brilho com esse vestido. Princesa. Princesa não. Vamos dizer assim. Um vestido digno de um belo encontro do dia dos namorados. Olha só. Que coisa linda. É um brilho puro. Esse tem uma pegada mais sensual. Ele é da Blue Steel. E preto, como vocês estão vendo. Mas, ele é de veludo. O tecido é um veludinho com brilho. E eu gostei porque o brilho dele, né? São umas bolinhas. Que a gente vê que está tudo bem coladinho. Que não vai sair, sabe? A gente vê que está tudo bem seguro. O brilho não sai. Tem uma fenda poderosa aqui na lateral. E aqui também. Atrás. Ele é bem cavadão. Então, para quem não gosta, né? De mostrar as costas. Eu não indico. Porém, quem gosta. Quem tem as costas bem bonitona. Se joga. Porque esse daqui é o modelo, ó. Tá? Eu não tenho o costume de mostrar as costas. Eu não gosto muito das minhas costas. Eu acho que elas são muito largas, sabe? Mas, até que como ele é mais para cima. Não ficou aparecendo muita coisa. E o cabelo também ajuda. O cabelo solto, não é? Mas, se você quiser, pode prender. Aí, fica aparecendo a nuca. Fica bem bonito também. A alça dele é assim, olha. Ela vem e ela prende aqui. Nessa altura do busto. Já para essa parte ficar bem à mostra mesmo. Ele tem essa pegada mais sensual mesmo. É para o seu marido, o seu namoradão aí ficar, ó. Ó. De boca aberta. Mas, é bom, né? De vez em quando. Dá um susto, assim. No nosso companheiro, né? É bom ver a gente, assim. Diferente do que está acostumado. Do que está acostumado a ver. Eu acho que valoriza, sabe? É sempre bom dar esse susto. Então, para completar. Vou falar o preço rapidinho. Daqui a pouco. Para completar, eu trouxe mais brilho. Com esse escarpão maravilhoso. Também. Aqui o brilho é mais colorido, não é? Achei o salto dele confortável. Deve ter uns três dedos. Ele está custando R$ 199,90. Vocês vão me perguntar se é confortável. Achei confortável. Aprovadíssimo. Que brilho lindo, gente. Agora, o vestido, como eu falei para vocês, de velutinho. Preço R$ 199,90. Tudo? R$ 200,00 em cima, R$ 200,00 embaixo. Não é? Brincadeira aí. Do lookinho. Então, para deixar o boy de boca aberta, daria R$ 400,00, não é? Isso mesmo. Ah, tamanhos. O sapato, eu uso o R$ 35,00. Eu peguei o R$ 35,00, ok? O vestido, eu peguei no M. E lembrando que o último lookinho também, calça M e o top M. Tudo M, tá? Eu acabei esquecendo de falar para vocês. Então, é isso. Lembrando que esses vestidos justinhos sempre é bom usar como a bermudinha, alguma coisa assim que valorize a sua silhueta, não é? Para causar uma boa impressão. E é isso. Quem gostou, comenta aí embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que já não é mais tema de dia dos namorados, né? Aí vocês já têm comemorado, depois vocês me contem se vocês causaram impacto no maridão aí de vocês. No meu caso, o Fabrício continua lá na Itália, né? A gente vai fazer uma chamada aqui de vídeo e dia 12 a gente vai se falar. Mas, pessoalmente, talvez a gente só se encontre mesmo em agosto. Aí em agosto vai ser o nosso dia dos namorados. Mas eu vou informando tudo para vocês, tá bom? O namoro está tudo certo, graças a Deus. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.